A Isa Mauri, eu já te falei que você tem que ir lá filmar, é inacreditável, ele recebe duas mil pessoas por dia para curas, ele trabalha com saúde, gente do mundo inteiro, autoridade, já encontrei primeiro-ministro de países, encontrei um ex-presidente conhecidíssimo no mundo inteiro, se tratando com ele, e o brasileiro quase não vai, não entendo. Mas enfim, outro dia eu consegui que o João fosse a minha casa na Bocaina, foi um privilégio tê-lo na minha casa, e no papo ele também falou do contato com seres de outra dimensão, de onde também vêm essas capacidades, ou esse poder, se a gente chamar assim. O Thomas Green Morton também, que foi desmoralizado como se fosse um charlatão aqui no Brasil, e na Europa ele é incensado pelos maiores pesquisadores do mundo, como um fenômeno fantástico, né? E aqui no Brasil foi desmoralizado. Então, eu acho que tem também uma síndrome aqui do Brasil de destruir aquilo de bom, aquilo que de bom a gente tem, né? E isso, acho que em todos os níveis. Concorda, Quiroga? Olha, se comete muitos erros, né? Eu acho que é assim, há uma facção muito mal intencionada, né? Que tenta, com todos os poderes que lhes são inerentes do ponto de vista material, né? Tirar a atenção de assuntos que são libertadores para a consciência humana, porque uma raça humana livre não interessa. No esquema atual da civilização, a liberdade ainda é uma utopia. Então, muitas histórias são contadas que nunca deveriam ter sido contadas, porque envergonham a nossa espécie. Nunca deveriam ter acontecido essas histórias, né? Então, o fato de haver uma vergonha interna, humana, é também um cauda de cultivo para essa esperança, inclusive, de que o mundo acabe. Entende? Porque é como a vontade de que a tua vergonha acabe também, né? Dizer, bom, vem um grande desastre, uma grande calamidade, a oportunidade de voltar a estar caseiro, e, quem sabe, surgir uma civilização à altura do nosso merecimento, né? Mas, a gente faria uma enorme injustiça, apregoando o fim do mundo, uma enorme injustiça com milhares de pessoas que praticam a benevolência ativamente, todos os dias, full time, e que estão aí suando as 24 horas do dia para irradiar e praticar algo que eleve a consciência humana. Perfeito. Eu vejo também, Queiroga, não sei se você concorda, o planeta Terra como um ser vivo, né? E em ser este do qual nós fazemos parte. Eu acho que o planeta está num movimento, sem sombra de dúvida, ele está querendo falar alguma coisa ou ele está se movimentando para uma transformação. E nós também estamos nos movimentando em direção a uma transformação. E a natureza, de uma determinada forma, com esses cataclismos, está também, de um lado, acordando as pessoas para o que estão fazendo. Do outro lado, também fazendo uma limpeza, não no sentido de, ah, está indo mal, está indo ruim, não, uma limpeza no sentido de levando também pessoas para uma outra dimensão. Nós estamos às portas da quarta dimensão. Nós estamos começando a ver com os nossos olhos o que nós não víamos. Os fenômenos estão acontecendo no mundo inteiro. A visão da física quântica também está entrando cada vez mais do nosso linguajar, do dia a dia. Está se tornando comum a física quântica, que transforma completamente a nossa visão do homem de fraco, de incapaz, em deuses. Cada um deus da sua própria vida e, como o Quiroga falou, podendo criar uma nova vida, um novo mundo. Ele está chegando. Você não acha não, Quiroga? Eu acho, sim. Eu acho que a profecia protagonista deste momento de nossa história não é o apocalipse, não. A profecia protagonista deste momento da história é o reaparecimento daquele que chamamos de Cristo. Por que reaparecimento? Porque não pode retornar alguém que nunca foi embora. E o reaparecimento de Cristo não é exclusividade de nenhuma religião. Ai, lindo isso aí. Não é exclusividade de nenhuma religião. Isto é, o Cristo é o ser divino que há em nós. E a prova de que há seres neste planeta há milhares de anos que são verdadeiramente livres e que cuidam da gente. Apesar de não parecer, nós estão o tempo inteiro cuidando da gente. Olha, ainda hoje não caiu a ficha de que a Terra não é o centro do sistema solar, de que é o Sol. Com muita dificuldade a gente aceita isso porque nós pensamos com tudo girando em torno do umbigo da gente. É verdade. Logo, logo vamos ter de aceitar que o nosso Sol não é o centro do sistema. Que nós fazemos parte de sete sistemas solares que giram em torno de uma estrela maior. E aí é que nós vamos começar a perceber a verdadeira dimensão das nossas aparentemente pequenas existências. Muito obrigado, Quiroga, Ana Scharp. Nossa, falaremos muito mais. Contudo, acho que passamos uma boa visão das interpretações de vocês, dessa síndrome aí do fim do mundo, 2012. E eu acho que ficaram colocações muito especiais de vocês e que me tocaram e que certamente tocaram também muito o telespectador. Obrigado, Ana Scharp. Obrigada, Mauri. Foi um prazer enorme. Até a próxima, até a próxima, Quiroga. Muito obrigado. Aguardem o novo mundo, ele será maravilhoso. E eu quero estar nele. Eu também.